Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde, já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao meio milhão de inscritos e bora para as novidades então, põe na tela aí Gustavão. Eu começo agora uma enquete rápida aqui para vocês comentarem se essas falhas do Everton são motivos mais que óbvios para colocarem o lomba de titular ou será que o Abel tende a dar mais um tempo para ele voltar à sua boa fase de antes? Comentem abaixo para ver como a maioria enxerga isso, ok? E mais um clássico de polêmica visto ontem com mais uma decisão em que o protagonista acaba sendo o goleiro Everton e justamente com uma falta de atenção que quase nos custou caro no momento em que o time estava dominando certa parte do jogo e alguma coisa precisa ser feita urgentemente quando todo mundo acha que o time está se encaixando e encontrando um ritmo importante para a temporada. Aparece o Abel fazendo mais testes durante o jogo e mesmo alguns ou eu, o defendendo ele sempre faz isso, mas não tem como concordar com o melhor atacante do time ficando até o meio de campo para priorizar uma marcação num primeiro tempo em que poderia ter sido muito diferente. Mas no segundo tempo a parada foi outra com o Ender que tendo mais liberdade e automaticamente o time com isso melhorou bastante. E parabéns ao Veiga que fez seu centésimo gol na carreira o que é uma marca importante para a gente já que 90% dos gols foram todos aqui. E parabéns ao Murilo que mais uma vez fez uma baita partida ao lado do Luan que não pode dormir para não perder a vaga para o Naves. E que as lições do clássico estejam na caderneta do Abel e se chegar a uma final com essas invenções, a torcida não vai gostar muito não. Principalmente a turma do Amendoim que nesses últimos anos está mais calma comparada com os últimos técnicos que passaram por aqui, viu? Ou será que eles engasgaram com algumas dessas cascas do aperitivo? E podem ir se preparando que por conta do lance de pênalti o São Paulo vai utilizar isso como motivação com o famoso coitadismo que costuma colocar o conta tudo e conta todos na cabeça do elenco. Principalmente depois de não terem permitido ontem a coletiva do Abel na sala habitual com o Cazares acusando o Abel de dominar a Federação Paulista. E que o Palmeiras não caia nessa pilha pois se porventura for jogar contra eles na semi ou na final que saibam utilizar a vantagem do Allianz Parque como fator preponderante. E se perder novamente um choque rei é pedir para a soberba do lado de Laíra até o final do ano. E se com a Supercopa comemoram isso como título de Copa do Mundo até hoje, imaginem se classificarem, hein? Só não estão mais emocionados que o nosso arquirrival porque eles não têm motivo para fazer farra, viu? E a postura do Flaco Lopes na substituição dele não foi muito bem aceita no vestiário havendo reclamação sucinta por parte do Abel numa típica conversa de canto com ele. O que costuma fazer com que todos do elenco por sinal e se aparecer por aí que houve algum tipo de confusão podem ficar despreocupados porque é só mais uma tentativa de conturbar o nosso elenco, pois o nosso treinador sabe o que deve e o que não pode fazer nesses momentos, principalmente por entender que o Flaco está na luta pela artilharia do campeonato. E é melhor vê-lo assim com fome de gols do que vê-lo igual a um ano quando não empolgava ninguém, pois argentino tem de ter esse espírito de vencedor sempre. E olha que até o Aníbal ontem foi substituído sem fazer muita cara feia, viu? Acorda Gabriel menino, porque desse jeito vai ficar difícil do Palmeiras conseguir te vender e no atual momento o jogador está recebendo muitas sondagens de clubes da América do Norte e a diretoria precisa de seu bom desempenho para conseguir valorizar seu passe, pois desde que voltou aos gramados após a lesão não está conseguindo ter metade do rendimento daquele que tinha antes com aquele empenho que fez o time ser campeão da Supercopa e Paulistão com seus gols decisivos. E faça alguma coisa, Bel, já é o segundo clássico que ele entra e expõe demais a defesa, melhor seria entrar com o Fabinho. E ontem o Ramos ficou sozinho e ainda bem que ele não tem mais aquele pique de antes, viu? E parece que não vai parar só no Cícero Souza não, pois a CBF que está passando por uma verdadeira transformação do seu lado profissional, recorrendo aos melhores profissionais de suas respectivas funções para reforçar a entidade. E assim como foi com o São Paulo, que além de perder o Dorival, também teve parte de sua ala administrativa afetada. E existe uma possibilidade do Verdão ou do Galo passarem pelo mesmo problema e que tudo isso fique apenas nas possibilidades, pois hoje o Verdão não é referência no Brasil por acaso e além de ter uma comissão técnica especial, existe ainda uma equipe de funcionários que influencia demais no crescimento do time dentro de campo. E a diretoria tem mais que obrigação de manter tudo dentro dos conformes e essa saída do gerente de futebol, por exemplo, está afetando diretamente o planejamento do clube e até agora não apareceu nenhum substituto à altura pela dificuldade de encontrar alguém capacitado na função. E na melhor das hipóteses, até agora apenas o Fernando Praça se aproxima da melhor escolha e além de ser um profissional da área com faculdade e tudo, tem o conhecimento do que é ser Palmeiras e se não tem alguém com histórico positivo que vão então atrás do Brunoro. E será que vocês também concordam nessa? Eu iria atrás do Brunoro novamente, mas me digam abaixo. Depois de tantos anos sem uma queda de torcedores nas arquibancadas, o Palmeiras se superou nesse começo de 2024 com a perda do Allianz Parque, tendo o clube deixado de estar entre os primeiros no Brasil com o maior público nos jogos para acabar ficando lá embaixo, o que é uma demonstração nua e crua de que a Arena Barueri não será a casa do Palmeiras nunca e que não vai trazer retorno financeiro algum na bilheteria. E se houver uma insistência nisso, é pra se ficar no mínimo curioso e quem vai sair ganhando com isso tudo será o clube? Não sei, não sabemos quem será e no atual cenário não tem o que não possa ser feito, pois existe apenas o Canindé na capital com estádio disponível e muitos palmeirenses preferem ver o time atuando no interior da capital ou até mesmo em outros estádios fora de São Paulo, do que mandar as partidas para esse estádio nada agradável e se não temos a presença do Pacaembu agora que voltará certamente a ser a nossa segunda casa um dia, assim esperamos. E o que custa aproveitar esse problema sem solução para muitos palmeirenses que não têm condições de ir até São Paulo ver as partidas? E já não é de hoje que os palmeirenses do Norte e Nordeste sentem essa falta de uma aproximação com o elenco. E o que vocês acham desse problemão todo, hein? Fica mesmo em Barueri com um público ruim ou tentam outras alternativas possíveis ainda? Me digam aí no chat. A alegria de corintiano dura pouco mesmo, hein? E eles que não aproveitaram nenhuma semana do título e empatei com o Palmeiras agora estão em mais um novo vexame só para variar. Os cheirinhos também estão nessa e o pior é ver o clima de velório por lá e até o começo do ano estavam cravando que iriam ganhar tudo na maior faca e que o R$ 2 bilhões em dívidas sempre gastando fortunas e mais fortunas que não têm. Pois é um favor que vocês fazem aos torcedores rivais e podem seguir comemorando o patrocinador master de vocês que chamam aqui sempre de vai de besta, tirando sarro e tudo mais. Pois no final do ano terão uma surpresa vinda da Barra Funda que vai mexer com todo mundo ainda. E nesses próximos dias falarei em detalhes para vocês sobre a esportes da sorte que está tentando avançar nas negociações pelo elenco masculino também. E se tudo sair dentro dos conformes será um investidor que vai mudar o futebol brasileiro em todos os sentidos e eu acredito muito, viu? Eu agradeço a todos vocês por acompanhar o vídeo até aqui e fico feliz em ver a interação de vocês nos comentários agregando demais ao nosso crescimento. E fiquem ligados que amanhã estarei de volta aqui no canal Nação ao Viver, ok? Até mais meus amigos palmeirenses e fiquem todos com Deus, pois a ele toda honra e glória para sempre. Amém! E aí 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 Tchau.